Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu dei uma atrasadinha no horário, mas eu avisei lá nos meus stories, se vocês não viram, é porque vocês não me seguem. Então vão lá me seguir, eu tenho dois Instagrams, eu tenho Karol Prats Underline SP, que eu falo coisas de palmeiras, foi onde eu avisei, e tenho K.Prats, onde eu falo coisas de maquiagem, do dicas, enfim. E é isso, eu avisei lá que eu ia dar uma atrasadinha, porque eu ia esperar o jogo acabar, pra mim fazer esse pós pra vocês. Então hoje eu vim trazer o pós-jogo do primeiro jogo, o jogo de ida da Copa do Brasil, tá? Das quartas de finais da Copa do Brasil, contra o Ceará. Deixem o like já, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ativem o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, bora pro vídeo e roda a vinheta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas eu também não posso deixar de falar aqui pra vocês quando ele joga bem, que foi o caso de hoje, ele jogou muito, muito bem. Às vezes ele cruzava umas bolas erradas, uns passes meio errados, mas a maior parte do tempo ele se destacou positivamente, tá? E tô surpresa com o Scarpa, tô surpresa, nunca achei que falaria isso, tá registrado, Carol já elogiou o Gustavo Scarpa, mas enfim, brincadeiras à parte, né? O Verón também fez um gol lindo, o Verón fez um gol lindo, eu vou deixar o gol aí pra vocês, porque esse gol vocês merecem colocar no teto de vocês e dormir olhando pra esse gol, porque esse gol foi sensacional, amigos. Tá mostrando muita qualidade esse jogador, posicionamento, competitividade e também com a bola nos passes. E se manda o Palmeiras mais uma vez com o Verón, puxou pro pé direito! Gol! Então, parabenizar o Verón por esse golaço que ele fez, foi incrível. E também quero parabenizar o Rafael Veiga pelo gol também, o Scarpa também fez gol, parabenizei o Scarpa já. E o Rafael Veiga, que a gente também não pode deixar de falar, porque vem se destacando nos jogos, tá? Não é o primeiro jogo que ele tá saindo bem. Nos últimos jogos ele vem fazendo gols, ele vem fazendo umas partidas boas, então no jogo de hoje ele também se destacou bem. Fez uma partida boa, fez um gol, então parabéns ao Rafael Veiga, que vem se destacando bastante positivamente nos últimos jogos, tá? E agora eu vou destacar negativamente o William Bigode. Gente, eu gosto muito do William, como pessoa. Já gostei muito como jogador, mas eu acho que agora já deu, sabe? Porque ele vai acabar estragando essa trajetória que ele fez pelo clube. Porque ele vem pecando bastante, tem muita gente que passa pano, mas já acabou meus panos aqui de tanto que eu passei pra ele. E eu acho que ele vem errando os gols, assim, que até eu faria. E eu fico extremamente triste de ver isso. Porque, como eu falei, eu gosto muito do William, mas ele vem pecando bastante. E falar da expulsão do Abel, né, gente? Que meu Twitter, pelo menos, ficou movimentado. O que ele fez? O que ele fez? Ele foi expulso por ser lindo demais. Teve essas brincadeiras. Mas, obviamente, ele foi expulso por ter falado algo pro juiz que ele não gostou. Não tinha entendido, porque ninguém tinha escutado nada que ele tinha falado. Nenhum suspiro, assim, do nada, expulsão. Mas, sim, ele falou alguma coisa. Mas, enfim, quero parabenizar o elenco que me surpreendeu. Porque quando saiu a suposta escalação, quando saiu lá todos os desfalques que a gente teria. E quando realmente saiu a escalação, eu pedi muito adeus com o meu tercinho. Pra iluminar. Porque eu não esperava, sério, pedir pra iluminar o Jailson. O Jailson nem trabalhou direito no jogo, né? E, pra finalizar, eu quero falar sobre o Rony. Gente, o Rony é jogador aonde, amigos? Tudo bem que toda vez que fala, ai, o Rony vai jogar, eu sempre tenho aquela expectativa. Até postei no meu status do WhatsApp, eu acho que tem gol do Rony. Me ajuda a te ajudar, amigo. E parabenizar todo o elenco, que me surpreendeu positivamente. Alguns negativamente, mas é mais positivamente. Então, parabéns aí. Mas é isso, gente. Fiz aí um pós-jogo bem... Só mostrando a minha opinião mesmo. E é isso. Deixa muito like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Me sigam lá no Insta, carolprats, underline, s, e, p, e, k, ponto, prats. Primeiro e segundo link aqui da descrição. Siga o meu Twitter também, terceiro link aqui da descrição. Tá? E é isso. Beijos, se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificação, porque eu saio de toda. Quarta e sábado, às 6 horas da tarde. Tchau.